Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirage e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer o começo de uma fase, mas a gente na verdade vai enfrentar o Bowser. E antes disso eu vou pegar o coelho, que eu consegui pegar bem fácil, que boa. E a gente vai fazer algumas coisas também. Por que que acontece? A próxima fase é Dardardox. Mas pra eu poder pegar todas as estrelas de Dardardox, eu tenho que passar o segundo Bowser. Só que pra eu passar o segundo Bowser, eu tenho que pegar uma estrela em Dardardox. Então uma coisa depende da outra, não tem jeito, eu vou ter que repetir a fase. Só que... Pra eu repetir... Só que como eu quero passar a maior parte da fase uma vez só, eu vou pegar uma estrela só no vídeo de hoje e a gente vai pro Bowser. E aí no vídeo seguinte eu vou pegar o restante das estrelas dessa fase. Então é isso, eu não sei se deu pra entender, mas vocês vão ver. E eu estou tentando lembrar se eu fiz minha intro. Bom, pra quem não sabe, eu sou o Mirage e essa é a série onde a gente zera Super Mario 64 completo, 120 estrelas. Eu fiz minha intro, já. Dardardox é uma fase muito chata, eu não gosto nem um pouco dessa fase, porque tem que ficar nadando a maior parte do tempo. Ninguém gosta de fase, tem que ficar nadando. Então, vou tentar pegar logo essa estrela pra gente ir pra próxima parte. Que é o Bowser, né? Que é a parte que eu acho que tá todo mundo mais querendo ver. Esse Submarino fica travando um pouco, então é bom a gente vencer o Bowser logo pro Submarino ir embora. O Submarino só sai quando a gente passa a fase do Bowser. Como tá travando um pouco? Deixa eu liberar do jeito certo, vai. E é apertando esse botão. Subindo aqui. Tem um tempo, então você não pode dar muita bobeira, mas o tempo é meio que longo. E a primeira estrela tá aqui. E é isso. Pegamos a primeira estrela da fase e a única desse vídeo. Depois a gente volta. Porque agora é a hora do segundo chefe. Essa fase é bem mais difícil do que a primeira fase do Bowser. E assim, isso já era esperado, né? Claro. E ela é bem mais longa também. Eu acho a primeira fase do Bowser pequena comparada a essa. Tentar ganhar um pouco de tempo aqui. Assim como na outra fase do Bowser, essa tem uma estrela. Que é a estrela das 100 moedas. Então vamos pegar as 100 moedas. Ou, as 100 moedas não. É as 8 moedas vermelhas. O que eu quis dizer. Não tem 100 moedas aqui. Nem adianta tentar pegar 100 moedas aqui, você vai perder tempo. Eu, na verdade, não sei quantas moedas tem nessas fases. Qual a somatória, quantas que dá. Mas... Aqui você tem que fazer o seguinte. Tem que subir no elevador e aí cair. E aí você tem que subir de novo. Meio que um zigue-zague meio chato, mas faz parte. É isso. Subiu, caiu, subiu de novo. Outra moeda vermelha aqui. Então tem duas moedas bem próximas. Aproveitar aqui. Tentar não perder muito tempo. Boa, subir direitinho. Essa é uma fase que... Você pode acabar morrendo se você não tomar cuidado. Porque você cai na lava e é muito fácil você perder bastante vida muito rápido. Meio que no desespero. Às vezes você tenta consertar e acaba perdendo mais vida ainda. Então estou tentando ter bastante calma. Ai, ai, ai. Uh, foi pra pouco. Deu uma moeda vermelha ali. Não deu pra pegar ainda. Então vou ter que esperar subir. Vamos lá. Vamos subindo, vamos subindo. Beleza. Seis moedas. Faltam duas. Não! Quase caí. Vou tentar fazer graça. É, dá pra ver que tem algumas moedas. Mas deve ter um total de umas 60 moedas na fase. Mais ou menos. A 100 não chega. Tem a impressão que eu posso estar esquecendo alguma moeda. Mas não. Faltam duas, né? Três, seis. Faltam duas. Tem uma ali. Nossa, mas por muito pouco. Devia ter ido, não foi. Vou esperar o próximo ciclo, que vai ser agora. Na hora que apagar eu vou. Beleza. Tranquilo. Parece a inimiga da perfeição. Quase fiz bobagem. E aqui tá a última moeda. Beleza. Pegamos as oito moedas. Falta pegar a estrela. E também não é difícil de pegar. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui igual eu vi da outra vez. O que eu acho mais fácil. Tá lá. Beleza. Pegamos a estrela. Deu certo. A minha estratégia improvisada. Não era bem isso que eu tava pensando em fazer. Mas o Mario é um acrobata de primeira. Então deu tudo certo. Vou lá ponte aqui. E vamos pro Bowser. Chegamos no Bowser. Esse Bowser tá maior que o anterior. O primeiro Bowser é muito pequenininho. Esse é meio pequenininho também. Mas o primeiro parece ser menor. Sei lá. Não sei se é impressão minha e é o mesmo tamanho. Pra matar ele é a mesma coisa que o anterior. É só... Só que às vezes acontece isso. Às vezes ele não deixa de jeito nenhum se você pegar o rabo dele. Tipo, igual agora. Não importa quão rápido eu rode. Ah, na verdade até tá adiantando. Mas... Aí, agora. Agora é a hora. Beleza. Peguei. Mesmo esquema de antes. Tem que rodar. Vou tentar alinhar aquilo ali. Não precisa ser muito rápido porque eu tô perto. Apertei o botão errado. Tá muito rápido. Agora, boa. Perfeito. Acertamos. E é isso, pessoal. Matamos mais um Bowser. Chegamos... Ao fim desse vídeo. Com isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Acabou que ficou um vídeo um pouco mais curto por causa da estrutura de separação das fases. Mas se eu fizesse esse vídeo muito longo, pode ser que o próximo ficaria mais curto. Então é isso, seguinte. Eu vou pegar mais uma estrela só. Tá? Só pra esse vídeo não ficar muito curtinho. Vou pegar mais uma estrela. E aí... Até porque é uma estrela mais rápida. E aí no próximo vídeo a gente pega o restante. Então eu vou pegar a Chaz in the Corrent. Que é o tesouro na corrente. Que é essa estrela aqui. Pra isso eu preciso fazer a ordem dos baús. E a ordem é a seguinte. O primeiro baú é esse aqui. É o que tem as moedas mais próximo. Mais perto dele. Não, mentira. Não é esse o primeiro. Ah, é esse sim. Claro. Tá, esse é o primeiro. O segundo é o mais perto da pedra. Da... Do buraco. O terceiro é o outro que tá aqui embaixo. É o que não tem nada em volta. Ele tá de frente. Pro tornado. E o último é o do tornado. É o que tá mais pertinho do tornado. E pra pegar o último... A dica que eu dei é o seguinte. Você vem até aqui. Vem até aqui mais ou menos esse arco. E volta nadando. E aí você alinha lá. Pra não ter perigo de ser errado. Alinhou. O tornado vai te puxar. Então aperta bastante pra nadar e vai virando. Tenta virar rápido. Não descuida. E aí beleza. Conseguimos controlar. E é isso. Pegamos a estrela de número... 69. E no próximo vídeo a gente termina o Die Die Dogs. Que é uma fase chata. Que a gente começou e teve que dividir. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E falou. Tchau. Tchau.